Fala galerinha do blog do Chubov, tudo bem? Mais uma sexta-feira, hoje eu vou tentar encurtar ao máximo a review, porque eu estou cansado pra caralho E hoje galera, eu vou fazer a review de um carvão que o Spider teve na... quando ele teve na Intertabac na Alemanha Ele trouxe e me deu duas caixinhas de amostra Carvão Tom Kukosha, ou Kukusha, nem faço ideia Bom galera, é o seguinte, esse carvão, ele é alemão Ele é feito na Indonésia, porém é de uma empresa alemã Eu não sei se dá pra vocês, não vai dar Germany, tá vendo? Ele é feito na Indonésia E só que a empresa deve ser de Hannover, Alemanha Então galera, é um carvão que eu não vi por aqui ainda, tá? Foi a primeira vez que eu vi esse carvão Não ouvi falar nada dele ainda Não, não... Foi a primeira... é a primeira... a primeira vez que eu vejo, né? Bom, vamos lá... vamos lá Bom gente, o carvão em si, vamos dar uma olhadinha aqui Formato flat, tá? Carvão de fibra de coco Aí galera, ó Carvãozinho flat Ah, é muito parecido com os outros Tem uns que quando parece que a massa dele é mais estranha, mais áspera Esse daqui não, esse é bem lisinho Bom, é isso aí galera, vamos pôr pra acender o bichinho E já já estamos de volta Beleza? Até mais! E aí galerinha, voltei Já vai fazer... aqui eu acho que uns... uns 20 minutos que eu tô fumando Então galera Carvãozinho Tom Cucucha Carvão alemão, tá? Fabricado na Indonésia Aí galera, ó Pra vocês verem, é um carvão que ele faz uma cinza grossa Mas pouca cinza Mas eu notei também que ele não faz... ele não tem aquele calor absurdo Dos canaras, dos econaras Ele não tem um calor muito absurdo Mas... é um carvão que dá pra se fumar tranquilamente Aí ó Já tem mais ou menos uns 20 minutos Tá de boa, não tem gosto nenhum Tá? O carvão não dá gosto no som Faz um calorzinho bacana Não muito também Mas é bacaninha Dá pra fumar tranquilo Não é aquela coisa que você precisa pôr muito carvão Eu vou pegar o meu... O meu... coisa aqui Vou bater o carvão pra vocês verem Tá galera, ó Ó Pra vocês verem a quantidade de cinza que sai Ó Ele... ó Apagou já, ó Um lado Que lado que tava em contato com o... Com o carvão Com o alumínio Ficou preto Mas porém Não sai muita cinza Tá gente, ó Vocês podem ver que é uma cinza... É uma cinza grossa Não é aquela cinza Aquela cinza que a gente tá acostumada Já vai fazer uns 20 minutos E ele ainda tá assim Não, apagou Apagou o lado que tava em contato com o alumínio Mas Ah Aquela coisa bonita Tô gravando com o celular, né gente Porque câmera tá um negócio meio complicado aqui em casa É isso aí galera Então Ele demorou uns 15 Uns 15 minutinhos mais ou menos Pra... Pra acender no fogarelo Então tá aí gente É um carvão diferente Eu ainda não vi no Brasil Ainda não vi em nenhuma loja americana Né Num site estrangeiro Pra vender Não sei por onde tem Como eu falei O Spider trouxe da Intertabac Na Alemanha Galerinha, então é isso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau